O Irmão Eduardo, evangelista na Praça da Cobal, em nome de Jesus, fazendo o ídolo de Jesus. Irmão Gilberto e Irmão Eduardo, na cidade de Mossoró, pregando o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, Jesus é a solução, Jesus. A entrega de folhetos é muito importante. As boas novas de Cristo Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, é Cristo Jesus, só tem Ele, viu? É Ele quem liberta, é Ele quem salva, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas o Espírito. Bom dia, só Jesus na nossa vida, não é assim? João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fez. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só tem Ele, as ovelhas de Jesus Cristo. A palavra tem poder, o caminho, céu e inferno, é só um caminho para a salvação, Cristo Jesus. Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, o Senhor disse, Jesus, Jesus, Jesus é o pastor das ovelhas perdidas. O irmão Eduardo, o irmão Gilberto, na feira, fazendo o íder de Jesus. O evangelismo, entregando o folhete, porque o folhete, ele vai lugares onde a gente não vai, meditação da palavra. Muito importante, muito importante.